Aro 18 Aro 18 Acabei de completar 18, mamãe me presenteou um carro novo Engatei um paredão no carro, cheio, abro 18, todo rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama, eu tenho chama e as novinhas quantos são? Eu tenho chama, eu tenho chama, aonde eu chego eu ligo o paredão Chegou o boy, do HP20, e eu estou vindo, espira, e eu estou vindo, espira Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ela me chamando de boquinha de açúcar eродa me olha aquisa pras meninas que eu acabei de chegar tô aqui no camarote tomando souonin de pó já tô me chamando de boquinha de açúcar agora sou agora sou B semblha de açúcar tô beijando as meninas pra elas ficar maluca um litro de uísque pra gente comemorar foi o boquinha de açúcar que acabou de chegar agora sou agora sou boquinha de açúcar tô beijando as meninas Pra elas ficarem malucas, um litro de uísque pra gente comemorar Foi um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Juma na semana, segura o movimento Olha que avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote tomando soro de pó Com balde de cerveja pras meninas ficarem malucas Já tô me chamando de boquinha de açúcar Olha que avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote tomando soro de pó Com balde de cerveja pras meninas ficarem malucas Já tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Tô beijando as meninas pra elas ficarem malucas Um litro de uísque pra gente comemorar Foi o boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Tô beijando as meninas pra elas ficarem malucas Um litro de uísque pra gente comemorar Foi o boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Segura o movimento que serve o meu nascimento Estilo pesadinha A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você Desde que eu te conheci, que tu tem inveja de mim Tudo que eu faço é bem feito, o que tu faz é bem ruim Meu amigo, deixe de ladainha, deixe de falar de mim É melhor você cuidar da sua vida, que eu já tô cuidando da minha A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você Desde que eu te conheci, que tu tem inveja de mim Tudo que eu faço, tudo que eu faço, e o que você faz é bem ruim Meu amigo, deixe de ladainha, deixe de falar de mim É melhor você cuidar da sua vida, que eu já tô cuidando da minha A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você A inveja mata, tome cuidado pra tu não morrer Tu quer fazer tudo que eu faço, mas eu faço melhor do que você Eu faço melhor do que você Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Preparam os médicos e batam pra adorar Hoje é sexta-feira e a festa vai começar Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Preparam os médicos e batam pra adorar Hoje é sexta-feira e a festa vai começar Já convidei toda a minha galera Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa vai ser boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado sem os homens embaçar Já convidei toda a minha galera Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa vai ser boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado sem os homens embaçar E a mulherada vai quicar Vou quicar, quicar, quicar Vou quicar sem parar E a mulherada vai mexer Vou mexer, 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 mexer Mexe pra valer E a mulherada vai quicar Vou quicar, 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 quicar Vou quicar sem parar E a mulherada vai mexer Vou mexer, 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 mexer Vou mexer pra valer Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Pra parar os médios e bota pra torar Hoje é sexta-feira e a festa vai começar Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas vão descendo até o chão Pra parar os médios e bota pra torar Hoje é sexta-feira e a festa vai começar Já convidei toda a minha galera Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa vai ser boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado se os homens embaçar Já convidei toda a minha galera Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa vai ser boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado se os homens embaçar E a mulherada vai quicar Vou quicar, 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 vou quicar sem parar A mulherada vai mexer, vou mexer, 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 vou mexer pra valer E a mulherada vai quicar, vou quicar, 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 vou quicar sem parar A mulherada vai mexer, vou mexer, 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 vou mexer pra valer Essa é a sucessão do Brasil E o Nascimento também manda ela pra vocês, tá bom? Vamos embora! Ela não larga, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sabe que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem e me abraça É sempre assim Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, sabe que eu não valho nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho, ela vem e me abraça É sempre assim Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela O espinhaço do véio Quebrou, o espinhaço do véio Quebrou, o espinhaço do véio Quebrou, o espinhaço do véio Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia ao meio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer, o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou Se eu fizer, é rumba da semente, estilo pesadinha O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com as novinhas nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei, quebrou 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 O sacaninha, o talinha, o salinha no meio do salão, com as novinhas nascendo até o chão É uma tremenda sacaninha Ô taraguinha, ô sacaninha Hoje eu vou te pegar e você vai ser minha Ela vem chegando aí No seu lindo carrão Ela vai ter que rebolar Dançando meu porrazão Vai rebolando essa caninha Que hoje tu vai ser minha Vou te convidar mulher Oi é isso Pra hoje comigo Tu dá um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Hoje a noite com você Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Menina bonitinha Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Hoje a noite com você Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Menina bonitinha Só quero dar um rolê Ela vem chegando aí No seu lindo carrão Ela vai ter que rebolar Ela vai ter que rebolar Dançando meu porrazão Vai rebolando essa caninha Que hoje tu vai ser minha Vou te convidar mulher Oi é isso Pra hoje comigo Tu dá um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Menina bonitinha Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Hoje a noite com você Eu quero dar um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Menina bonitinha Eu quero dar um rolê Só quero dar um rolê Só quero dar um rolê Hoje a noite com você Eu só quero dar um rolê Oh sacanina, oh taradinha Essa menina é uma tremenda sacanina Oh taradinha, oh sacanina Hoje vou te pegar e você vai ser minha Oh sacanina, oh taradinha Essa menina é uma tremenda sacanina Oh taradinha, oh sacanina Hoje eu vou te pegar e você vai ser minha Seguro Piseiro Brasil Sérgio Vanna Cibê Balançar no bumbum Aumenta o som do carro e bota pra atorar Abre o paredão pra essa galera balançar Aumenta o som do carro e bota pra atorar E abre o paredão pra essa galera balançar Traz uma cerveja e chama uma lourina pra dançar A noite inteira o som da mina pisadina E traz uma cebola e chama uma lourina pra dançar A noite inteira o som da mina pisadina Na batida do pandango é no suwing do sudoma A galera se agita quando toca se afrou É na batida do pandango é no suwing do sudoma A galera se agita quando eu canto esse refrão Balançar o bumbum, quebra a safadinha Vem com Juva Nascimento dançar essa pisadinha Balançar o bumbum, quebra a safadinha Vem com Juva Nascimento dançar essa pisadinha Bora Brasil, você é Juva Nascimento! Aumenta o som do carro e bota pra atorar E abre o paredão pra essa galera balançar Aumenta o som do carro e bota pra atorar E abre o paredão pra essa galera balançar Traz uma cerveja e chama uma lourina pra dançar A noite inteira o som da mina pisadina E traz uma cebola e chama uma lourina pra dançar A noite inteira o som da mina pisadina Na batida do fandango é no suingue do sudão A galera se agita quando eu canto esse refrão Na batida do fandango é no suingue do sudão A galera se agita quando eu canto esse refrão Balança o bumbum, quebra a sapatinha Vem com jiva, nascimento, dançar essa pisadinha Balança o bumbum, quebra a sapatinha Vem com jiva, nascimento, dançar essa pisadinha Balança o bumbum, simbora! E quando eu toco a pisadinha pra ninguém ficar parado Quero ver sem aprender esse novo swingada E quando eu toco a pisadinha pra ninguém ficar parado Quero ver sem aprender esse novo swingada É na batida do fandango, é na dança do vandeirão É Juvão, nascimento, balanção da multidão É na batida do fandango, é na dança do vandeirão É Juvão, nascimento, balanção da multidão E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Ela me liga me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais entrar Ela me liga me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e dar uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e dar uma risadinha E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora E quando eu toco a pisadinha pra ninguém ficar parado Quero ver, sei aprender esse novo sumingado E quando eu toco a pisadinha pra ninguém ficar parado Quero ver, sei aprender esse novo sumingado É na batida do fandango, na dança do bandeirão É Gilvão nascimento balançando a multidão É na batida do fandango, na dança do bandeirão É Gilvão nascimento balançando a multidão E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer, não tem hora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer, não tem hora Ela me liga me pedindo pra voltar Na minha movuca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e dar uma risadinha Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma risadinha e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Segura o movimento que seja no nascimento Acabou o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Eu tido o meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair, nossa faça de amor Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Acabou o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair, nossa faça de amor? E parabéns pra você que fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh! Oh! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão é você E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Seu orgulho caiu quando subiu o álcool Ainda é ruim pra mim Nem pra piorar, tá tocando o modão De arrastar o chique no asfalto Tentando esquecer, mas meu coração não entende De novo o que chama esse mar Afogando a saudade, não crer o zen Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco pra cá Enquanto cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco pra cá Enquanto cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Segura o movimento que saiu do nascimento Para Brasil Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tô tocando um modão De arrancar o chip no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Com querosene O beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco pra cá Enquanto cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco pra cá Enquanto cê não volta, tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina